Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Caçadores de Diversão, em especial aqui é o nosso DivertCast. Hoje o episódio é bem especial, eu não sei se vocês perceberam, mas onde que a gente está, Karine? A gente está dentro de uma cabine de roda gigante. Essa daqui é a Roda São Paulo e a gente vai bater um papo aqui com o Marcelo, mas antes, né Karine, tem aquele recadinho? Isso, depois que você assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o seu like, ativa o sininho para acompanhar os nossos próximos vídeos e não se esqueçam que a gente também está nas plataformas de áudio, é só escolher a sua preferida. Caso você não queira assistir o episódio, é só escutar, é só dar o play. Dá para escutar no carro, em qualquer lugar, você fica à vontade, tem no YouTube, tem nas plataformas de áudio aí, é só procurar, fica à vontade. É isso, e hoje a gente está aqui com o Marcelo, da Roda São Paulo, ele é engenheiro aqui, né Marcelo? Isso, boa tarde, né? Obrigado aí pela presença, pelo espaço que vocês estão abrindo para a gente, para mostrarmos um pouco do projeto, do que a gente está fazendo aqui na Roda, né? Estou responsável aqui pelo empreendimento, então estou muito feliz de estar participando de um ícone que a gente está trazendo aqui para a cidade, né? Algo que a gente realmente está muito feliz de estar construindo, de estar implementando aqui na cidade. Não, a gente que agradece a atenção, você tem recebido equipes aí de canais de televisão aberta e está dando essa atenção aqui para a gente, a gente fica muito feliz e é como você disse, né? É um ícone que está sendo criado aqui na cidade de São Paulo e é muito gratificante para a gente. Também está aqui podendo contar um pouquinho da história aqui, né? Que bom, que bom. E vamos lá, você trabalha aqui para a Roda São Paulo, o que você faz? Você veio dar um... Quem é o Marcelo? O Marcelo é um engenheiro, engenheiro mecânico, a minha especialização é na área automobilística. Trabalhei muitos anos em montadora, em rede de concessionárias, muito com a parte de atendimento ao cliente, satisfação de cliente, atendimento, especialmente pós-vendas, né? Trabalhei muito nesta área. E foi aí, inclusive, que eu conheci os acionistas da Roda, de quem está trazendo, do grupo Interparques. Interparques Holding é um grupo que está desde 2012 muito forte trabalhando no ramo de entretenimentos. Um bom exemplo que a gente tem é a Roda FG Big Wheel, de Balneário Cobril, que vocês já conheceram, inclusive, né? Já fizeram lá uma reportagem conosco. Estamos inaugurando, inclusive, essa semana também mais uma atração, que é o Alice Park, na região de Pomerode, um parque temático com 5 mil metros quadrados, muito interessante. Então, a Holding, ela trabalha muito forte nesse sentido de entretenimento. As pessoas realmente são especializadas nisso. E conheci eles por trabalhar nesse setor, eles também atuavam no setor automobilístico. E acabei recebendo o convite de vir trabalhar nesse novo ramo do entretenimento, do qual eu estou muito feliz. E que ano foi isso? Eu vim para cá esse ano. Foi? Esse ano que eu vim para cá para acompanhar todo o processo da Roda São Paulo. E é um processo totalmente novo, né? E como que você se sente, assim? Porque você mudou totalmente, né? De automobilismo para Roda. O que você está sentindo? Sim, para mim está sendo muito gratificante. Porque a gente tem que se reinventar. A gente acaba aprendendo coisas novas, a gente tem uma nova motivação. Mexer com entretenimento é muito gratificante, é muito legal. A estrutura da empresa é muito boa. A proposta que a gente está trazendo, o envolvimento que a gente está com o projeto é muito grande. Então, eu estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de trabalhar no grupo, né? No Interparques. E estar trazendo um projeto como esse aqui para a cidade de São Paulo. E você já trabalhava aqui em São Paulo? Onde que você atuava? Eu, a maior parte do tempo, fiquei aqui em São Paulo. Trabalhei um tempo fora do Brasil também. E estava há 14 anos em Santa Catarina. Trabalhando lá. Pelo contato dos acionistas, que a parte deles está lá, aí eu acabei vindo para cá. Mas eu sou paulistano, minha família está aqui. Então, para mim, está sendo bom retornar à cidade, rever os amigos, encontrar a família e participar desse projeto, que é muito interessante. E quando rolou o convite para fazer parte do grupo, em que pé estava aqui a obra? Como é que... A obra estava... Bom, só falando um pouquinho da obra, né? A gente participou de uma licitação. Ganhamos essa licitação dentro do Parque Cândido Portinari. Então, a gente tem a estrutura daqui. Então, todo esse processo de licitação já tinha sido concluído. Todo o processo de definição do projeto em si, tipo da roda, como ela é a ser, a forma. Muito dela foi construída exclusiva para a realidade do Brasil. Teve modificações que nós fizemos para adaptar para a nossa realidade. E aí eu entrei quando a roda estava chegando. Então, todo esse processo do recebimento, de transportar aqui para o parque, né? Então, são mil toneladas para montar a roda. Foram 51 carretas para trazer aqui para dentro do parque. Então, foi um trabalho... Ela veio de onde? Ela veio importada e a gente trouxe toda ela para cá para fazer esse movimento da montagem mesmo, né? Então, essa montagem aconteceu a partir do mês de abril, na parte da roda. A parte da construção civil já tinha começado em 2021, porque a gente tem as fundações, né? As fundações, elas têm dimensões muito grandes, né? Cada perna dessa tem 500 toneladas de fundação para sustentar toda a estrutura pela altura que ela tem, né? Nós estamos falando aí de uma roda que tem 91 metros de altura. Então, ela vai ser a maior do Brasil, da América Latina. Então, essa estrutura toda era importante ser confeccionada. O fato de estar tão próximo aqui do rio afetou alguma coisa, o terreno ou não? Não, não. Porque a gente fez todo o mapeamento do terreno. Inclusive, isso aqui tinha sido um aterro, por isso que ele é até mais alto. Todo esse mapeamento foi feito. A gente tem o acompanhamento de solo. Até pela questão ambiental, a gente também dentro de um parque. Então, toda essa questão de segurança, da qualidade do solo, do tipo de solo e da estruturação foi muito bem feita. É, porque você vê, né? Quando, trazendo um pouco assim para os parques de diversões, né? O Play Center, quando montou a Montanha-Rossa Boomerang, ela ficava muito próxima ali do rio e o terreno era muito inóspito ali para receber um brinquedo que precisa ficar fixo, né? Então, as estacas tinham 40 metros para baixo lá, entendeu? Então, você imagina todo o cuidado, porque às vezes você vê o brinquedo montado em cima, mas você não vê que tem a fundação e todo esse cuidado com o terreno, né? Aqui foi feito mais ou menos a mesma coisa. Você praticamente montou um apartamento, uma área de um apartamento debaixo da roda, de concreto, para que a gente faça a sustentação de cada perna, né? De cada coluna estrutural que você tem. Entendi. E uma pergunta que todo mundo faz, por que o Cândido Portinari? O Cândido Portinari foi escolhido porque ele tem uma posição geográfica que nos atende em vários aspectos, né? Primeiro é um parque muito bonito, com uma área verde muito extensa, né? Porque ele junta o Cândido Portinari e o Villa-Lobos. Então, eles são dois parques, mas eles são praticamente integrados. É uma rua que divide eles e você tem acesso livre. Então, você tem os dois parques juntos, uma área muito grande. Aí, você tem a estação de trem... Tem a CPT1, a CPTM, tem a ciclofaixa, tem as próprias marginais, que uma das principais entradas de São Paulo é através da marginal. Então, a gente tem rota de entrada, facilidade do acesso ao público. E o tamanho dela chama muita atenção, né? Chama atenção dentro de uma área verde, porque uma das questões importantes é a visibilidade. Então, você tem que ter espaço. Se você monta em uma região mais central, você limita a tua capacidade de visão. Por mais que a gente está falando de uma altura, né? Que a gente vai ter aqui uma vista de praticamente 100 metros de altura. Mesmo assim, se você tiver ao seu rodear coisas muito próximas, você limita a tua visão. Então, o parque permite isso. Então, você tem toda a extensão do parque. Nós temos o CEA GESP do outro lado. Nós temos a USP do outro lado do rio. E o próprio rio. Então, nós temos uma área verde muito grande, que permite uma extensão da visão, né? E especialmente o contraste entre a natureza e a cidade. Porque não tem coisa mais bonita do que você ver o sol se pondo aqui no rio, né? E a cidade se acendendo ao redor do parque. Então, é um local muito privilegiado. Além disso, desculpa, só para reforçar esse ponto, nós temos a parte dos estacionamentos também, né? Que isso acessa o conforto para quem vem ao parque. Então, todos os canais, todas as formas de você acessar o parque... Carro, transporte público... Fica fácil. Não vai ter desculpa, né? Não mesmo. Não vai ter. E o que eu ia falar é que, assim, para quem não é de São Paulo, ele falou da área do CEA GESP e da USP. São construções mais baixas, né? Então, o campo de visão, ele maximiza, assim, absurdamente. Facilita muito, né? Então, você tem um campo aberto de visão, né? E bonito, né? Porque você vê um verde, a Raio Olímpica, todo o parque, que é muito bonito, né? Então, você acaba tendo uma visão privilegiada. E pelo que você tinha falado, a roda, ela acaba entrando no projeto de revitalização aí do... Isso. Outro aspecto do porquê que a gente está fazendo aqui dentro do parque, né? Nós estamos, junto com a Secretaria de Estrutura do Meio Ambiente, do governo, nós estamos participando do projeto da revitalização do Rio Pinheiros. Então, um dos pontos que participa dessa revitalização é a roda. Então, a gente sabe já o quanto o rio evoluiu, o quanto melhorou essa questão da qualidade do rio, o quanto está sendo investido e o quanto ainda será feito, né? E nós estamos participando desse projeto também. Então, fez parte, casamos aí os projetos, né? Para participar da revitalização do Rio Pinheiros. Muito bom. Precisão lá. Sem acesso aqui, é... Não entendi. Não, não, só para eu ajustando aqui. Não, mas fica à vontade, porra. Está sem acesso, é... Beleza. Está equilibrado. Falou. 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 E uma coisa interessante, lá na EFG, a roda gigante, na verdade, ela tem um diâmetro de 65 metros, né? Mas a cabine, ela chega a uma altura de 85, 86, né? A roda São Paulo aqui, como é que é o diâmetro dela? A gente sempre fala da altura da roda, né? Então, sempre da base até o seu pico. Então, lá nós temos 65, aqui nós vamos ter 91. Só que em balneário, nós temos uma vista privilegiada, porque a gente está praticamente no pé da montanha. Não está elevado. Então, a vista já chega lá aos seus 80 metros, 83 metros de altura. Então, você já consegue ter uma visão muito privilegiada. Aqui, com a questão do terreno, mais o prédio, essa montagem toda, então, nós vamos estar com uma visão de aproximadamente 100 metros de altura. Caramba, é grande, hein? Nossa, é muito alta. E muito bonita, né? Tanto à noite, quanto durante o dia. E essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Uma pergunta que geralmente o pessoal faz também, assim, porque é uma roda gigante, né? Eu ia fazer essa pergunta agora. Então, porque realmente é uma curiosidade. Por que é uma roda gigante, né? A roda gigante, no conceito dela, foi criada por George Washington. Não o presidente. O Ferris Jr. Sim, sim. Ele criou isso para rivalizar, na época, a feira de... Na Tour de France, uma feira que tinha lá, que foi... Isso, uma feira de exposição, em 1893. Ele, para rivalizar com a Torre Eiffel, que em 89 tinha feito a... E tinha sido um destaque, ele deu a ideia de se fazer uma roda gigante. E o conceito dela é justamente de observação. A ideia era de passar a imagem do que seria uma visão de um pássaro para você ver todo o terreno, para você ver toda a feira, para você ver longe, para você ter essa experiência. E é isso que a gente quer trazer. Porque hoje, as rodas, com o passar do tempo, né? E a pioneira disso foi a London Eye, elas passaram a ser um grande modelo de negócio e de entretenimento. Para o turismo, ela atrai muitas pessoas. A London Eye é uma das atrações mais visitadas de Londres, mesmo Londres tendo tantas atrações para a gente ver. É porque é toda uma experiência, né? Não é só você entrar na cabine e ver... Que nem aqui. Aqui vai ter... Daqui a pouco você vai falar. Vai ter outros atrativos dentro da cabine. Então, não é só, né? Não mesmo. E a expectativa que a gente quer é isso. É uma experiência. A gente quer proporcionar experiências. Então, você vai andar na roda, você vai ter uma experiência, você vai ter uma visão diferenciada. Cada horário do dia é uma experiência, é uma visão. Cada pessoa com quem você vai rodar também é uma experiência, é um momento diferenciado. Então, é isso que a gente quer propor. Essa é a ideia de trazer a roda, de proporcionar essa experiência e esses momentos diferenciados ao público que está vindo aqui. Ah, legal. E, ó, você vê, foi bacana você falar sobre a roda gigante lá aqui do Ferris Wheel, que acabou virando, né? A roda de Ferris. A gente tem um episódio aqui no canal em que eu conto a história da primeira roda gigante do mundo, né? E ela foi construída realmente para rivalizar com a grandiosidade da Torre Eiffel e as gôndolas cabiam até 60 pessoas. Então, o título do vídeo é assim, uma roda gigante para 2 mil pessoas. Cabia mais de 2 mil pessoas. Tem uma roda gigante que está sendo construída lá em Dubai. Ela consegue, simultaneamente, acho que 1.500 pessoas. Aí você já fala que é muito. E aí você imaginar que no começo do século passado alguém criou uma roda gigante para mais de 2 mil pessoas. Então, assim, você vê que isso já fala assim, ah, por que uma roda gigante? Você vê que já é um negócio que está aí, é consolidado, entendeu? Isso que é, para todas as idades, né? Não tem... Isso, isso é muito importante que você está trazendo porque, realmente, ela é muito democrática. Ela é para o bebê de colo, para a pessoa de idade. Todo mundo vai gostar, todo mundo vai ter uma história para contar. Para todas as tribos, para todas as religiões. Então, a gente tem espaço e é isso que a gente quer, atender a todos. Cada um vai poder ter essa experiência da maneira que preferir. O primeiro episódio que a gente gravou do Divertcast foi em uma plataforma da Roda Gigante do Morenos, lá em Votorantim. Sim. E a Vanessa, lá, presidente do parque, ela estava falando sobre essa... Como é aberta ao público, né? E aí ela fala que... Acho que era a mãe dela, né? Que falava, ou a avó, que falava que é uma atração que vai desde mamando até caducando. É isso aí. É das crianças até o pessoal mais velho. E a gente, aqui no Brasil, a gente até brinca no meio de parqueiro que fala que o Brasil é um país de parques aquáticos e rodas gigantes. Que só o fato de você ver, às vezes, uma Roda Gigante já te chama atenção. E você vê que... A gente estava até comentando com a Elisa, com a assessora de imprensa, que qualquer... Assim, qualquer comemoração, celebração vira uma desculpa para colocar uma Roda Gigante em algum lugar, em algum parque, às vezes, seja algum mês... E está sempre cheio. É, alguma cor de mês, alguma coisa no Ibirapuera, tem sempre lá uma Roda, chegada de Papai Noel, então o pessoal acaba sempre fazendo alguma coisa desse tipo, com Roda Gigante, né? É, e justamente pensando nessa realidade, nessa necessidade, a gente traz a Roda para contribuir, para poder fazer isso. inclusive a própria Roda, ela vai ter formas da gente comunicar, né? Nós temos na Roda, ela é, na verdade, um painel de LED com 27 mil pontos. Então eu consigo trabalhar com cores, com imagens... Ela vai seguir o mesmo padrão lá do Balneário. Que a gente tem em Balneário. Então é uma forma da gente estar fazendo isso, né? Lá em Balneário já tivemos o Papai Noel descendo da... Fazendo a descida na Roda, a chegada dele. A contagem no final do ano. Temos a contagem regressiva que foi muito bonita. Nós tivemos, naquele momento, foram quase 100 milhões de seguidores, né? Que tiveram no Instagram. Que legal. Só para aquele momento da contagem. E é muito emocionante a gente ver a praia inteira, né? Contando a contagem regressiva, acompanhando, olhando para a Roda. Então a gente sentir que a gente está integrado, que a gente faz parte, que as pessoas gostam, né? Essa é a nossa intenção. Que o paulistano abrace a Roda, considera ela como um item de atração mesmo. E a gente vai estar contribuindo com o projeto de educação social que a gente está desenvolvendo com a Secretaria de Estrutura e Ambiente. A gente vai estar gerando empregos, a gente vai estar contribuindo com atrações turísticas. Na verdade, vocês já geram empregos nesse momento aqui, né? Isso. Isso é muito importante, né? Isso é muito legal, né? A gente está conseguindo movimentar. Ela faz isso, né? Ela atrai público. Então você tem a parte de turismo, hotelaria, gastronomia, né? Cultura. A gente acaba transitando e contribuindo com todas essas áreas. E é uma coisa legal assim, você falou, né? Ah, vai virar um cartão postal. Hoje a gente está gravando, é dia 6 de julho, né? Acho que antes de ontem postaram um vídeo de madrugada que concluíram um terço do aro da roda. E você vê que o pessoal já lota o Instagram de foto, é drone voando aqui, tirando foto. Imagina quando estiver pronta. Quando as pessoas puderem estar aqui mais perto, entendeu? Na região que a gente está. É que a galera vai acabar vendo. A gente está com uma câmera ali fora para mostrar que a gente está numa gôndola. Essa gôndola aqui está energizada e tal. E a gente está muito próximo aqui do guindaste, da base da roda. Então, a gente está no meio da obra. E aqui vai ser uma das entradas, né? Quando estiver tudo pronto. Isso, a gente vai ter as entradas principais, né? De frente para a marginal é a entrada da roda, né? Mas a gente tem sempre... A entrada vai ser por lá. A entrada é por lá. Mas você tem... São três acessos. Então, você tem fácil circulação. A área da roda vai ficar praticamente como uma praça integrada ao parque. Certo. Ela é livre acesso. E aí, quando... Quem estiver no parque vai conseguir acessar. Consegue acessar. E quem não quiser ir no parque vai também acessar direto a roda. O acesso... A gente está integrado. Obviamente, quem comprar ingresso aí vai entrar no primeiro andar que é a área de embarque. Aí é para quem estiver participando, né? Quem estiver entrando na roda, né? Mas a gente vai ter as habilidades e tudo que contribui para a experiência da roda. Então, tem que ter a pipoca, tem que ter o refrigerante, né? Vai ter o milkshake. Essas coisas fazem parte de você aproveitar. E é por isso que a gente traz uma cabine com a mesinha, né? Para que tenha comodidade, tenha conforto e que o passeio possa ser especial. É, isso foi uma das coisas que a gente acabou comentando que a mesa é fixa, né? Ela tem lugar para apoiar a bolsa. Não sei se vai ter uma operação como lá na Big Wheel que tem drinks, né? Algumas coisas assim. Tem essa mesa. O legal... A gente já vai falar sobre algumas coisas interessantes aqui da gôndola e tal. O que você ia... Não, eu ia falar da gôndola. Da gôndola em si? Então, mas aí... Como é que... Tipo, a gôndola, ela é diferente da FG? Ela é maior, né? Lá nós temos para seis pessoas. Aqui a gente tem a capacidade... Até dez, a gente vai estar trabalhando com oito pessoas pela experiência, né? Certo. Porque a gente quer que as pessoas tenham uma visão, tenham mais conforto. E todas elas têm a mesa, né? Isso na... Na de balneário, a gente não tem esse benefício. Então, a gente vai ter aqui. São 42 cabines que nós temos para a capacidade dessas oito pessoas. Todas elas são climatizadas. Todas elas têm bluetooth, tem o monitor, tem as luzes que a gente consegue ir brincando, né? Com coloração. Sim. A gente consegue tematizar aqui. Temos a parte do interfone por segurança, câmera de segurança. Eu achei muito interessante a questão do interfone. Eu não sei se lá tem. Tem também. Tem também. Nossa, eu achei muito. Porque se dá... Para comunicação, né? É, uma crise de pânico, não sei. Eu mesma, eu não gosto de rodas de gancho, tá? Por isso, você está convidada para participar. Você vai ver como é tranquilo, como é confortável. Até porque, como ela é maior, você tem mais espaço, toda ela fechada, com toda a segurança. Então, você realmente consegue ter o benefício do passeio, né? Não, e o balanço dela chega a ficar diferente. Mesmo que você levante para ir de um outro lado, olhar alguma coisa. Ela vai se equilibrando, porque ela tem todo o sistema de compensação. Então, ela vai se equilibrando. E isso vem aqui. A gente pode fazer, inclusive, isso, né? Essas são ideias que surgiram. A gente pode fazer podcast dentro da cabine, inclusive com ela funcionando, né? Sim, sim. Mesmo ela rodando, a gente está fazendo as entrevistas, a gente pode... Eu tenho muitas alternativas que a gente tem. É, essa... A ideia do Divertcast foi essa, né? Tipo, a gente, quando começou a imaginar nos lugares, os convidados que a gente ia ter, eu falei assim, a gente tem que pensar em lugares inusitados. Aqui, a ideia era gravar de um jeito, mas quando chegamos aqui, vimos a gôndola, até foi ideia sua de falar, meu, vamos gravar dentro da gôndola e a gente super aceitou. Está muito legal aqui. A gente tem até a câmera ali que fica numa visão mais geral. A gente até pede desculpa que vai acabar mostrando um pouco as câmeras, é porque, por mais espaçosa que ela seja, vai acabar mostrando um pouquinho dos bastidores, né? Isso daí não vai ter como fugir. O que é bom para a gente mostrar como é a vida real, né? Como as coisas funcionam, né? A vida como ela é. Exatamente. E isso que você falou, né? É uma cabine que tem total conforto, a gente tem todas as amenidades. Eu estou usando, inclusive, dessa fase até como escritório. Eu recebo as pessoas aqui, faço reunião, tem ar-condicionado, tem tudo. É uma sala de reunião. É uma sala de reunião. Tem sala que não tem esse conforto. É verdade. A gente consegue trabalhar aqui bem. Apesar de a gente ter toda a estrutura na obra para fazer isso, a gente acaba optando por ficar na cabine. Sim, legal. E você falou que aqui tem a televisão. o que vai ficar passando aqui? Isso aqui é um monitor que a gente tem toda a parte de comercialização que a gente pode ser feito, avisos que a gente pode ser feito, informações de ordem pública. Perfeito. Então, tudo isso aqui vai ficar à disposição. Legal. A gente precisa passar uma mensagem, um informativo sobre o projeto social que a gente está fazendo, como é, em que local que está. Então, a gente pode usar aqui como informativos mesmo. Certo. E ela é independente, inclusive, do som. Então, a gente pode trabalhar com som e imagem aqui distintos. Você falou que vai ter Bluetooth aqui, né? Bluetooth. Então, a gente pode, por exemplo, plugar aqui o seu Bluetooth na roda e você escutar no seu agregador preferido aqui a tua música. Por exemplo, você vai fazer... Você deixa com a sua cara, né? Exato. Você consegue descer aqui. Então, vamos imaginar, você fecha o pacote da roda para duas pessoas, né? Um casal. Então, você põe a tua música, pode pedir uma champanhe que a gente tem lá. Então, serve lá um chocolate diferenciado e faz um passeio para ver um pôr do sol, né? Muitas vezes, a gente vai em lugares para apreciar o pôr do sol. Sim. Aqui, a gente vai ter o privilégio de ver o pôr do sol e ainda a cidade se acender, né? Dependendo do horário que a gente for, o passeio, ele tem em torno de 25 a 30 minutos. Então, dependendo do momento que você entrar, você consegue acompanhar tudo. Desde o pôr do sol até a cidade se acender. É, você vê que a gente aqui acabou pegando um pouquinho dos dois, né? O finalzinho do pôr do sol, agora já está ficando noite. E, meu, eu acho que vai ser uma experiência bem diferente, bem legal. Do que aconteceu até agora, assim, na obra, qual foi o maior desafio para você? Tivemos vários momentos com desafios aqui, né? O primeiro foi trazer tudo para cá, porque, como as peças, elas têm pesos elevados, né? A gente teve que adaptar a entrada das rotas dos caminhões para receber essa carga toda. Isso aqui no parque. Aqui no parque. Tanto dos guindastes, quanto para as peças. Então, vou dar um exemplo para vocês que foi um desafio grande. O eixo da roda, né? O centro da roda. Esse eixo, ele pesa 90 toneladas. Então, só para a gente entrar com uma carreta de 90 toneladas aqui, precisou ter uma condição específica criada e desenvolvida para permitir essa entrada. E ele já vem inteiro? O eixo vem montado. Ele vem montado. Que altura que o eixo está? Ele está a 50 metros de altura. Então, aí veio o segundo desafio. Como eu coloco um eixo a 50 metros de altura? Aí a gente foi atrás do maior guindaste rodoviário que existe no Brasil. Porque existe alguma diferença? Ele ser rodoviário? É porque você pode ser aqueles estáticos, treliçados, os em construção, por exemplo, que ele não tem mobilidade. E para nós aqui, a gente precisava dessa mobilidade para entrar, sair. Ah, e tem que tirar de algum... Ah, tá. E por quê? Para fazer a operação. Porque você faz a operação também mais rápido. Então, você tem que montar o guindaste, porque você tem que construir o guindaste para depois ser utilizado. Com o rodoviário, você chega, coloca ele dentro da área necessária, faz todas as fixações e os apoios necessários para o instamento. E foi o que foi feito. Então, a gente usou um guindaste que ele tinha capacidade de 650 toneladas, mas aí como você tem que usar o braço e tem que levantar a 50 metros de altura, então foi um dos maiores instamentos feitos aqui em São Paulo com o guindaste rodoviário. Então, desafios assim que a gente enfrentou. Da mesma maneira, as pernas da roda, a gente montou elas no chão e tivemos que levantar. E você colocar essa montagem inclinada casando todas as suas dimensões é realmente uma grande obra de engenharia que o nosso pessoal aqui que tem dado todo o apoio tem feito um belo trabalho. E também na hora que você levanta, vê que tudo encaixou certinho. Dá um alívio. A gente tem um pessoal muito competente fazendo trabalho aqui conosco. Quantas pessoas hoje estão envolvidas? Hoje aqui a gente está envolvido em torno de umas 70 pessoas trabalhando direto na obra. E não para ou tem algum momento? Algumas atividades a gente está virando 24 horas, porque, por exemplo, montagem das pernas tem coisa que não dá para você parar, então você tem que continuar a montagem. Algumas a gente faz isso, mas depende muito da dinâmica. Eu vi que quando eles colocaram a última peça do primeiro terço do aro, era de madrugada quando eles postaram, dava para perceber que já não tinha tanto trânsito na Marginal, porque você via o drone lá acompanhando a peça, então você imagina que foi um negócio num horário mais avançado mesmo. Foi justamente por esse motivo, para a gente terminar a sequência de você não parar algumas atividades no meio e você dar sequência no trabalho. Então, que momento que nós estamos agora? nós estamos montando o aro da roda. Então, esse aro, como a roda é estalhada, então são por cabos, para eu montar essa estrutura, eu tenho que ter uma estrutura intermediária que faz essa fixação e que depois ela vai ser retirada, mas nesse momento eu preciso para montá-la. Então, a gente monta essas estruturas, vai montando os aros e vai puxando com o guindaste para ele subir. Então, eu monto e vou puxando, monto e vou puxando até ela criar essa, fechar os 360 graus. Você falou que de peça vieram quantas toneladas? Mil toneladas. Mil toneladas. Mil toneladas que a gente fez aqui para montar. Você estava falando cada seção ali do aro é... Cada seção só do aro é nove toneladas que a gente está usando. Isso porque são seções assim, até que relativamente leves, mas você vai compor, mas se você for pensar são 21 peças que a gente vai usar para compor o aro. Então, é bastante peso que a gente trabalha mesmo. Não, todo esse peso realmente no solo aqui, porque às vezes você fala é nove toneladas aqui, noventa ali, sete aqui e tal, e você vê que está tudo aqui, sabe? Em cima da terra. Não, e só o fato de vocês terem que construir um caminho para as peças passarem já mostra a grandiosidade que é. A gente costuma falar que foi e está sendo uma grande obra de engenharia, porque realmente cada dia é um desafio que a gente tem que seguir do processo, do planejamento de montagem, toda essa engenharia que está por trás. E por que a estalhada? A estalhada, ela tem uma diferença grande porque ela é uma roda mais limpa, ela é mais arbônica e mais moderna. As construções modernas de rodas, elas são todas estalhadas. visualmente, ela é muito mais agradável, é muito mais fácil de você integrar ao ambiente e permite uma visibilidade melhor. Além disso, quando você faz o show de LEDs, também fica muito interessante. É lindo. Todo o aro, o centro, é um conceito moderno hoje utilizado na montagem das rodas gigantes. Muito legal. o que faz as rodas gigantes tradicionais, elas, na base dela ali, elas têm os motores, com pneu, essas coisas. Numa roda desse tipo aqui, aonde que está o motor? O que faz ela girar? Da mesma forma, o conceito é o mesmo, são motores elétricos que a gente tem, que rodam sobre o trilho, sobre o aro dela, que fazem a movimentação da roda. Ah, verdade. É o mesmo conceito. O aro, ele tem aquela parte redonda e tem uma plataforma do lado. Ele tem uma pista de rodagem mesmo, onde você monta motores na parte superior e inferior. Então, você exerce uma carga sobre essa pista inferior e superior para dar tração, e os motores elétricos fazem a movimentação. Então, a gente não, em termos de ruído, a gente tem nada. Quer dizer, não tem nem barulho. Poluição é nada, não tem nada fóssil, não tem nada de combustível que a gente usa. Então, isso foi muito pensado também na parte da natureza, do ambiente, a sustentabilidade do empreendimento. Então, isso foi sempre muito bem pensado. Tudo elétrico. Ah, que legal. Muito legal. Depois de pronta a roda, quais são os outros atrativos que vocês pretendem? Vai ter loja, restaurante? Sim, a roda, nessa fase inicial, a gente vai começar com as atividades principais. Então, vamos ter a nossa loja de souvenirs, que vai estar sendo comercializado itens da roda, dos patrocinadores, a gente vai ter todo esse trabalho. Nós vamos ter a parte de alimentos e bebidas, então vai ter o sorvete, vai ter o açaí, vai ter chocolate, vai ter o milkshake, vai ter a pipoca, vai ter o salgadinho, as bebidas, inclusive, as bebidas vão poder ser consumidas dentro da cabine, por isso da mesa. mais ou menos o mesmo padrão do que acontece lá na Borneira. Exatamente, a gente está querendo seguir uma receita muito boa que a gente tem lá de sucesso, que está funcionando muito bem, a gente está muito feliz, já tivemos um público muito bom, como eu disse, a cidade recebeu muito bem a roda e a gente fica feliz por isso. Muito legal. Isso aí. E essa aqui nem abriu ainda, eu nem sei se você pode responder isso, mas já tem outros projetos para outros locais? Sim, já temos outros projetos, inclusive outras rodas gigantes que estão já em andamento. Temos já mais três projetos bem definidos que em breve a gente vai estar divulgando para vocês. E aqui em São Paulo mesmo ou pelo Brasil? isso espalhado pelo Brasil. Aqui para São Paulo, essa fase inicial é a roda mesmo, a gente vai trabalhar com a roda aqui, que já é um grande empreendimento que a gente está trazendo. Com certeza. E aí o tipo vai ser no Brasil, então a intenção é levar esse tipo de modelo aqui para o Brasil inteiro. Isso, a ideia é a gente trabalhar mais com esse conceito das rodas. A empresa está se especializando na utilização, no projeto, na construção e na viabilidade de rodas gigantes. Está tendo uma aceitação muito boa e realmente ela é muito divertida, é muito acessível a todos porque o preço dá para todo mundo também. Então fica fácil a gente estar trabalhando dessa forma. E como a gente tinha conversado antes, o pessoal que está executando a obra é da Compacta Sul? Isso, a Compacta Sul é um dos nossos parceiros que a gente tem. Eles são responsáveis por toda a parte da engenharia, são especializados nessa parte de construção civil. O projeto foi feito para Levinsky Arquitetura, também aqui grande conhecimento dessa área de arquitetura. Vocês quiserem pegar o pessoal nacional, né? Isso, a gente pegou o pessoal daqui e a gente fez a opção de trabalhar com o know-how que nós temos aqui. Valorizar, inclusive, toda a competência técnica desse grupo que a gente está muito feliz de estar trabalhando. E é legal, eu acompanho lá pelo Instagram o Roger, ele chegou a postar esses dias sobre um conceito chamado Oceano Azul e é mais ou menos aquela coisa, por que você bater de frente num mercado tão acirrado, entendeu? Se você pode expandir os horizontes e fazer algumas coisas, aí ele tem uma frase lá, né? Tipo, quem que executa a roda gigante? Quem que faz esse tipo de obra? E aí ele, claro, puxando a brasa para a sardinha dele lá e aí já falando algumas coisas, mas eu achei bem interessante o conceito mesmo. E é uma grande realidade, realmente, é um nicho de negócio. num lugar em que está todo mundo fazendo a mesma coisa, aparecer uma bela oportunidade para eles de estarem aqui e vai acabar virando um ícone de São Paulo aqui. Sim, então participar desse processo, o Roger é um grande entusiasta também da roda, ele comprou a ideia de fazer, aceitou esse desafio, então a gente está trabalhando aqui dia e noite para fazer a entrega, para trazer essa atração para São Paulo, que São Paulo merece, realmente vale a pena a gente ter uma atração desse porte e a gente está feliz de poder estar contribuindo com isso. É, quando a Gigantona foi montada no Playcenter, ela era a maior do Brasil, com 44 metros de altura, depois veio a Hill Star, que tem lá, agora chama Yupp, Yupp Star, tem 88 metros, aí tem a FG Big Wheel lá com seus 86, 85. A altura é 65, mas a visão é disso aí, é de mais de 80 metros. É que ali, o lugar que ela está montada foi muito bem escolhido. isso é um ponto importante, a gente realmente escolhe as áreas para que a experiência possa ser boa, para que o panorama possa ser bonito e diferenciado. Você realmente tem uma experiência única, essa é a ideia. E você fez um treinamento lá, você ficou um tempinho lá. Sim, eu fiquei lá acompanhando todo o processo, o pessoal super acessível, super divertido, é bom quando a gente está assim, então entender da dinâmica, de como funciona, dos pontos importantes, de como eles trabalham a satisfação de clientes, que isso também é um ponto, a gente se valoriza muito isso, a gente quer a satisfação do cliente. Aliás, a gente está aqui para isso, para que eles estejam felizes, que eles possam aproveitar o dia deles. E a gente vê que isso está funcionando. Então, é um trabalho constante de treinar equipe, de capacitação, de motivação, de organização, de processos que a gente tem que ter muito bem estabelecidos. E isso eles têm feito muito bem. É um bom exemplo que a gente tem e quer seguir aqui. Que bom, você vê aí lá, o lugar que ela está montada é perfeito, a questão da natureza atrás. Você descendo de um lado, você vindo do outro, você vê ela em destaque, ele sempre. E uma das coisas que você falou aqui, que é o ponto a favor, tipo, a estação de trem, estacionamento, lá eles fazem, tipo assim, vem a pé, vem de transporte público, porque lá eles têm esse problema com o fato do cara ir de carro e não tem lugar para parar, não tem ali um estacionamento próprio, mas você vê que ali na avenida da praia não favorece isso, não dá para parar carro ali, se você para um pouquinho mais afastado, fica meio complicado. Então, você vê que aqui a Roda São Paulo tem tudo para dar certo mesmo. Sim, sim. Foi um lugar certeiro mesmo. lá a gente tem, na de Balneário, a gente tem alguns estacionamentos conveniados, a gente tem alguns trabalhos de transporte com as agências operadoras de turismo, então a gente acaba fazendo isso. Mas o legal também é de você ir andando, aquela região está muito bonita para você andar, toda aquela parte nova que foi feita, a integração, a extensão da praia, o mole, então vale a pena você realmente caminhar. Quando a gente foi lá, o mole estava ainda meio em fase de terminar a construção deles, não tinha poste de luz, não tinha nada ainda, praticamente lá. E a praia também era bem menorzinha, né? No final do ano, já estava com a obra concluída. Já, já fizeram tudo isso, foi bem melhor mesmo, até a gente ver o público que ficou presente lá para ver a contagem, para ver o show de luzes. Não, o que tinha de gente lá no final do ano. estava lotado. Estava bem cheio. Enxeriu foto, vídeo, nossa, muita gente. Ah, mas, é, a gente aqui... E quando que vai abrir? Você tem uma previsão? A gente está com a data hoje estabelecida de 19 de agosto, essa é a nossa meta para a gente fechar, as obras estão aqui a todo vapor para a gente entregar isso, então, hoje é o momento, bom, no momento é a meta que a gente tem. Talvez possa mudar alguma coisa por ordem de patrocinadores, de alguns acordos aí, por ser mais interessante, mas aqui a gente não está tirando o pé. Dia 19 é a data que a gente quer trazer aqui. Estava comentando, você colocando uma data parece que dá uma... É importante que a gente tenha definição e que a gente realmente cumpra com o projeto. A gente está fazendo um acompanhamento do projeto justamente para isso. se precisar mudar alguma coisa, a gente só ganha mais tempo para fazer os ensaios, para fazer os estudos, para fazer as simulações, para fazer os ajustes finos, para fazer um soft open, então, tudo isso a gente acaba tendo mais tranquilidade para fazer. E o pessoal está correndo para fazer uma inauguração à altura? O que você já está sabendo? Sim, tem muita coisa interessante, eu não posso ainda divulgar nada, mas a gente tem feito alguns estudos do que fazer, as ideias estão muito interessantes, tudo a ver com São Paulo e tudo a ver com a Roda São Paulo. Você vê, a Big Wheel quando inaugurou estava ainda em um período bem complicado da pandemia, o show foi online, o show do Jota Quest, não teve um evento assim tão presencial e aqui eu acho que realmente está no lugar certo, num momento certo, vai dar certo. Nós estamos empolgados aí, em breve a gente vai estar com ela toda pronta aqui, mostrando para São Paulo como ela está bonita, como ela foi bem feita e contribuindo. Quando esse vídeo sair aqui a obra já vai estar mais adiantada, lembrando que a gente está aqui bem no começo de junho, de julho e está um terço do aro pronto e você falou que mais duas semanas e pouquinho já vai... Duas, três semanas a gente já deve estar com todo o aro fechado, a gente já consegue ver a forma da roda, aí já é, já dá para ter a noção do tamanho dela e como ela vai ficar. E quando finaliza o aro, meu, vira uma comoção. É assim, eu acho que até a hora que termina, na hora que conclui você faz assim, ufa, beleza, é uma parte só, mas é uma parte importante. É a parte mais difícil, as gondolas devem ser mais fáceis de colocar. para você montar, sim, porque aí é só, elas já estão prontas, elas já estão todas analisadas, revisadas, todo o trabalho que tinha que ser feito, a gente já fez em terra, agora é só realmente as fixações. E como na Big Wheel elas já vêm prontas, não tem... Sim, sim, elas já vêm prontas, a gente faz alguns ajustes de verificações e algumas melhorias, mas são pequenos ajustes finos aí. Agora no começo você falou que teve algumas mudanças que você teve que fazer para o Brasil aqui, você sabe dizer mais ou menos? Não, por exemplo, a maioria das rodas, essas pernas inclinadas, elas são duplicadas, ou seja, você tem dos dois lados, aqui a gente só fez de um. Na parte da frente são cabos estalhados, essa foi uma sugestão que nós fizemos do projeto. deixa ela mais clean, mantém ela com a mesma estrutura funcional, tem muito a ver inclusive com a forma como a London Eye. É, porque a London Eye é só de um lado. Então ela tem umas fixações diferentes do que a gente tem aqui, mas esse foi o conceito. Então algumas adaptações que a gente foi feita, as cabines, a gente pediu algumas melhorias para trazer para cá, do que a gente já tinha de experiência, então tudo isso a gente foi trabalhando em conjunto para trazer aqui sempre uma melhor qualidade, uma melhor experiência para o implemento. Que legal, e você vê, né? A questão da gôndola em si, a questão do interfone, às vezes o pessoal pode achar que é um luxo, um capricho, mas a gente já ficou sabendo de histórias de tipo, de parques que estavam com as rodas operando, e por algum sensor acusar alguma coisa e ter que esperar o pessoal da manutenção chegar até o equipamento, a roda ficou parada e com pessoas dentro, então assim, a operadora embaixo falava, gente, a roda está parada num período de manutenção, a equipe já está vindo, só que, quem estava lá em cima não escutava isso, e quando desceu, desceu depois de tipo uns 25 minutos, meia hora, e aí a pessoa já estava assim, possessa, falando, meu, vocês são loucos, vocês me deixaram parar lá em cima, e eu estou sem saber o que está acontecendo, tal, tal, Não precisa nem tanto do interfone, tem a TV, se acontecer alguma coisa, vocês podem informar, mas a gente tem um circuito de TV fechado, então a gente consegue ver o que está acontecendo aqui, inclusive se tem alguma preocupação, se por acaso ela parar sem interfona, nós comunicamos, nós avisamos do motivo da parada, tem todo um protocolo para a gente passar essas informações, e qualquer um pode acionar e tirar sua dúvida pelo interfone, então, parou, ah não, nós paramos por isso, por isso, a gente consegue a comunicação e consegue atender também as expectativas de quem está participando do giro, e deixa um ambiente muito mais seguro, para a pessoa ficar muito mais confiante, e mais confiante, sem dúvida, é feito para isso, para que a gente possa ter a comunicação com quem está aqui dentro para atender a qualquer necessidade que porventura apareça, principalmente para mim que tenho medo, vamos tirar esse medo ela foi na do Rio de Janeiro, mas a gente fez uma viagem em 2017 para a Itália e a gente andou num parque lá no Mirabilândia e a roda lá tem 91 metros de diâmetro mesmo, então a gôndola é bem rente ao chão e ela é nesse esquema que não para, tem a plataforma bem grande, então ela falou assim eu não vou, eu não fui mas a gente foi eu acho assim uma experiência muito legal acho que todo mundo tem que vir pelo menos uma vez e a gente falou assim não, a gente é difícil já ir para o Rio e você fala assim já visitamos a roda só nessa em 3, 4 anos a gente acabou visitando 3 vezes o Rio de Janeiro fomos na roda lá porque tem o pessoal que quer ir ver então por mais que a gente mora em São Paulo e aí vai acabar vindo aqui vai ter gente que vai vir de fora e vai falar assim vamos lá vamos lá me leva quero ir entendeu e aí a gente vai acabar e essa ideia que a gente possa ter uma atração um evento uma alternativa aqui para a cidade que legal e aí você tem também o parque que aí também te agrega valor às vezes pode ter algum evento pode ter alguma interação diferente que tipo a visita na roda não vai ser a mesma entendeu um ajuda o outro verdade nós trazemos atração para o parque o parque traz atração e público para nós então essa é uma parceria muito boa e como você falou que a roda faz parte do processo de revitalização aqui da região e do rio Pinheiros futuramente é para ter uma estação hidroviária então existe projetos para que tenham paradas aqui ao longo do rio então é bem provável que a gente tenha uma estação aqui da roda para fazer a estação do parque da roda eu desde criancinha escuto que eles vão limpar o rio mas está acontecendo isso é uma coisa boa que a gente está vendo que realmente isso está acontecendo a limpeza está acontecendo a revitalização está acontecendo e a gente está apostando muito nesse processo porque realmente para São Paulo merece você pega por exemplo Paris o que eles não fazem no Sena é verdade então por que a gente não pode fazer alguma coisa semelhante aqui a gente tem toda estrutura e a ideia é realmente essa de a gente trabalhar muito forte nesse viés do rio isso aí muito legal a gente já acredito que já está terminando por aqui alguma consideração alguma agradecer por ter aceitado o nosso convite né eu que agradeço que é a oportunidade de estar falando com vocês eu sei quanta correria aí então reservar um tempinho para a gente é bastante importante é o que eu falo às vezes o pessoal vê a gente nessas externas imagina que é fácil né quando a gente chegou aqui estava tendo uma reunião nesse ambiente aqui então a gente acabou esperando um pouquinho a coisa de agenda também a gente já já tinha feito convite há um tempinho e aí falou assim não vamos esperar um pouco aí vai vendo a data aqui e ali quando não pode quando não pode aí que bom que deu certo isso é importante né a gente quer realmente sempre receber muito bem vocês né vocês estão sempre multiplicando vocês estão falando de diversões ao longo aqui da região do estado do país isso é muito bom e uma pergunta assim você que veio do mundo corporativo totalmente diferente você entrar nesse ramo de entretenimento você está sentindo uma diferença muito grande porque assim às vezes você fala pô é só uma roda gigante mas você essa comoção que está tendo em volta assim isso te motiva motiva muito porque a gente vê realmente como as pessoas se identificam e te surpreendeu me surpreendeu como as pessoas dentro do ramo elas acabam se ajudando mais a integração que tem a comunicação como é boa como um ajuda o outro como um quer contribuir para a atração do outro como nós todos juntos podemos criar atrações em conjunto então essa troca está sendo muito interessante o aprendizado também é muito bom e óbvio que é uma empresa nós temos todas as estruturas de uma empresa normal administrativo financeiro RH comercial jurídico a gente tem tudo dentro de uma empresa igualzinho só que você trabalha num clima diferente porque você trabalha com alegria e aí a gente realmente tem que proporcionar alegria das pessoas e se você não está feliz você não vai conseguir deixar ninguém feliz então esse é um trabalho que a gente faz que é muito muito bonito e esse é um trabalho que vocês estão fazendo de trazer isso vocês estão trazendo coisas novas que é proporcionar diversão entretenimento que isso faz parte a gente precisa de momentos de descontração de alegria de convívio de integração de interação com as pessoas a gente está cada vez mais num mundinho fechado a gente passou por uma pandemia e ainda está num momento ainda crítico e agora tendo essas oportunidades a gente vê o quanto é importante esse convívio e essas oportunidades que a gente tem e é muito legal assim a gente que vive de diversão seja falando sobre ou então visitando parques e essas atrações assim a gente vê como está sendo legal a mídia aberta está vindo aqui você está dando entrevista para o pessoal da Band da Globo vem rádio e aí a atenção que você desprendeu aqui para a gente então assim é muito especial a gente fica feliz por ver que realmente quando você falou assim a gente dá atenção para todo mundo porque meu a gente ajuda a fomentar tudo isso também e tem que ser assim todos vocês são veículos de comunicação que estão trazendo aqui informações então quanto mais a gente puder divulgar a gente poder passar informação alternativas e de novo trazer coisas boas a gente está bem falando de coisas boas que acontecem aí no país a gente tem que trazer resgatar um pouco isso de novo sabe então vocês estão contribuindo e a gente quer sempre estar aberto a vocês e a qualquer um que tem interesse e cada um acaba atingindo o público de uma maneira diferente lógico você vê que quem assiste às vezes a Elisa estava até comentando que teve uma vez um rapaz que veio aqui seis horas da manhã só com o celular para fazer um negócio esse cara acaba atingindo um público que tipo é diferente do nosso entendeu é diferente de um outro canal de uma rádio e aí você vê que olha o tanto de gente que agora está sabendo sobre isso e vocês nos deram oportunidade de contar mais do porquê de uma roda do porquê a gente está trazendo aqui para o canjo da parceria que foi feita dos nossos objetivos do que a gente pretende fazer em que pé que está e o principal que é o nosso objetivo maior que é trazer alegria trazer experiências trazer bons momentos às pessoas que vieram nos visitar e com certeza vai ser um sucesso não tem nem o que falar e não é que você veio e não é que você veio só aqui e você está vendo a sua obra você sentiu um pouquinho desse feedback do público lá em Balneário você viu como a galera fica é gratificante é muito gratificante é uma troca muito interessante a gente agradece por ter escolhido São Paulo para colocar a maior roda da América Latina que ela vai ter 91 metros mas pelo que estava falando com o barranco que tem ali até a visão de 100 metros a visão de 100 metros então é isso a gente agradece a ter aceitado o convite a conversa que foi muito legal eu gostei achei muito legal saber de algumas coisas que a gente às vezes não faz nem ideia agradecer também a Elisa que fez a ponte a assessoria de imprensa nos ajudando muito a Elisa está sempre presente em todas as reportagens toda a assessoria está sendo feita por ela e por toda a equipe da A4 Holofotes então a gente está muito feliz com esse trabalho muito legal o time está bem o time está forte e é isso qual que é o Instagram daqui? aqui a gente está trabalhando está o Roda São Paulo que a gente está atuando a gente vai agora trabalhar mais com o Instagram a gente está reformulando as coisas porque agora já está na reta final então a gente até o momento a gente estava até bem tímido só postando algumas coisas realmente da obra do que a gente está fazendo algumas fases então a gente quer agora começar a compartilhar um pouquinho mais isso com vocês é arroba Roda São Paulo então isso o link vai estar na descrição tudo certinho uma das coisas até interessantes de falar do Instagram é que antes mesmo de ser dita que ia ter a roda apareceu o perfil acho que era Roda SP com aquela foto do teaser aí a gente como todo mundo é meio Sherlock Holmes vai caçando esse negócio aí quando pingou o Instagram a gente falou alguma coisa está vindo aí entendeu porque não dava para entender o que era o que não era se era alguma comemoração e tal era aquela imagem da roda com os fogos assim em volta e aí a gente falou alguma coisa está vindo aí antes mesmo da área estar cercada já estava para a gente começar já pensando nas estratégias de comunicação e aí foi muito legal e aí conforme foi passando o tempo a gente que acompanha lá o Instagram vê que sempre tem alguma postagem alguma repostagem dos drones é isso a gente agora está começando a intensificar mais até porque a gente tem mais da obra então a gente consegue mostrar mais você tem coisa para mostrar porque antes não tinha é exatamente a gente tinha muita coisa sendo feita mas ainda era fundações montagens em terra então quando começa a levantar aí a gente tem já mais mais como mostrar do que está sendo feito da construção de todo o empenho que a gente tem para fazer a roda aparecer e daqui a pouquinho vocês vão ver ela prontinha isso aí legal e para não para não faltar o negócio será que o Abner vai na roda gigante é então só que hoje tem também o pessoal da técnica aí já reza a lenda assim que ele detesta brinquedo vamos trazer ele também só que tem o outro aí que falou que não eu não gosto de altura eu falei está tão bem a gente vai ter que gravar uma externa com eles em algum brinquedo com certeza certo então é isso gente obrigado agradecer quem ficou até aí não esquece de deixar aquele like se não for inscrito no canal aí se inscreva e é isso agradecer mais uma vez Marcelo obrigado vocês aí por tudo pelo espaço obrigado Carinei está junto hoje hoje o time pessoal estava ficou meio em casa aí o Everton Valdir e o Vitor mas Marcelo aqui foi deu a palavra que já era é isso muito obrigado aí pessoal um abraço a vocês valeu gente obrigado até o próximo vídeo falou